Eu quero tapinha, eu quero tapinha Eu tô, eu tô na cidade alta, mastigada de balinha Vou na intenção de tá rebolando sem calcinha Rebolando sem calcinha Eu quero tapinha, eu quero tapinha Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero tapinha Tô safada pra caralho, tô safada pra caralho Tô safada pra caralho, quero dar minha bucetinha Eu quero tapinha, eu quero tapinha E se fizer gostosa ainda trago a amiguinha Eu quero tapinha Eu quero tapinha Eu quero tapinha Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero tapinha Eu quero, eu quero, eu quero tapinha Eu tô, eu tô na cidade alta, mastigada de balinha Vou na intenção de tá rebolando sem calcinha Rebolando sem calcinha Rebolando sem calcinha Eu quero tapinha, eu quero tapinha Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero tapinha Eu, 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 eu